O Comob Conselho de Mobilidade Urbana de Jacareí pode ter novas mudanças. O prefeito Isaías Santana propôs que o conselho se torne deliberativo. Antes era constituído pelo governo como órgão de caráter consultivo, sem poder para tomar decisões. A proposta já havia sido apresentada na Defensoria Pública, que apontou erro técnico na construção do texto. O projeto foi apresentado ao Legislativo no último mês e aguarda o parecer das comissões para ser levado ao plenário. Outra consideração sobre Jacareí e Glauco. Nós já tivemos em 2019 duas eleições do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Duas suspensas. É muito interessante citar isso porque ou a Prefeitura está falhando na eleição ou o Ministério Público está muito incisivo, está muito atento a essa eleição do Comob de Jacareí. Porque é muito interessante a gente ter duas suspensões já em 2019. É complicado. Complicado. Pois é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.